Foram seis anos de espera até que Susanita recebesse a ligação que tanto esperava. O doutor falou pra mim, falou, Susanita, corre pra cá, corre pra cá que é seu rinho. Eu falei, você tem certeza, doutor? Ele, ah, Susanita, tem certeza? Tem certeza, eu perguntei três vezes, meu Deus, que vergonha. Mas eu perguntei três vezes, né? Aí ele falou, corre pra cá que dez e meia vai ocorrer essa cirurgia. Na primeira tentativa, o prazo para a cirurgia venceu e o órgão não servia mais. Ela teve que esperar mais três meses para receber um rinho. Hoje eu dou muito mais valor na vida, né? Em cada ida no banheiro, porque assim, são nove anos sem ir no banheiro, sem fazer xixi, sem ver um gosto de xixi. E água, gente, água é vida, né? Quando você pode beber água, você não dá valor. Posso trabalhar, meu sonho, viajar, nossa, eu tenho um sonho de conhecer o mar, né? Agora eu vou poder. Só em 2017, foram realizados 114 transplantes de rin em Goiás. Foi o maior número alcançado até agora. No estado, todos os tipos de órgãos são trazidos para o CRER. No ano passado, também foram realizados 1.037 transplantes de córnea. E isso fez de Goiás o maior transplantador de córnea do país. A fila de espera, que antes tinha 482 pessoas, hoje tem 41. De 2010 a 2014, o número de doadores de diferentes órgãos aumentou 400% aqui. Em Goiás, são realizados transplantes de coração, rins, medula óssea, córneas, osso e fígado. Dia 27 de setembro é o dia nacional da doação de órgãos. E por isso, durante todo esse mês, a campanha Setembro Verde vai trazer orientações sobre a importância desse gesto que salva vidas. Quem precisa de um órgão é incluído na fila de espera através do médico. Só quem está em estado muito grave passa na frente das outras pessoas. Para ser doador, basta comunicar à família. Não é mais necessário colocar a informação na carteira de identidade. Só quem tem morte cerebral pode doar órgãos como pulmão e coração. Quem tem morte por parada cardíaca pode doar tecidos como córneas, pele e ossos. A gente ainda tem uma recusa alta, a recusa que gira em torno de 63%. Então, é alto ainda, mas a gente acredita que agora a gente está caminhando para começar a diminuir com essas campanhas que a gente tem feito. A decisão pode ser difícil, principalmente depois da morte de um familiar. Mas a atitude pode prolongar e melhorar a qualidade de vida de quem recebe o órgão que precisava. Pode acontecer com qualquer um de nós. Então, o que a gente deixa, assim, para as pessoas refletirem é isso. E se fosse com você, o que você faria? Doam mesmo, compensam, doam sangue, doam órgãos, porque são... Você não tem noção do que acontece com a nossa vida. Hoje eu vou comemorar dois aniversários. O meu em junho e o meu de fevereiro, entendeu? São dois aniversários de... Eu nasci de novo.